Você faz muito plantão, tipo, de noite? Eu faço 120 horas direto. Direto. Eu entro segunda-feira e saio sexta-feira. Ai, papai. Durmo todos os dias no hospital. Doideira. Inclusive... Mas troca muito dia pela noite ou não? Como que funcionam seus horários de dormir lá? Depende do que tá rolando. É. E aí, nós falamos assim, que eu corro de manhã, eu tomo um energético... Por isso você falou que você dorme 4 horas. O sono de 4 horas. A noite eu durmo 4 horas. Caiu o tempo de eu pegar, eu chego, vejo pacientes... Tipo assim, a noite, tipo, a noite eu vou lá, vejo os pacientes de novo. Eu já conheço os pacientes. Você tem, às vezes, alguma admissão. E... E o TI é um ambiente, assim, que ele tende a ser controlado. Então, a gente vive sempre tentando prever as intercorrências, né? Sim. Então, você olha os seus pacientes, você já imagina o que pode acontecer com ele, assim, durante, tipo assim, ah, vai ficar com a pressão baixa, vai ficar com isso, vai ficar com aquilo. Ou vai precisar fazer hemodiálise, então eu vou pegar um catéter. Então, você já consegue prever o que vai acontecer, assim. Eu acho que tem algumas coisas que acontecem do nada. Mas aí, chega a noite, a gente vê de novo os pacientes, olha, vê se tem alguma coisa pra mudar. Evolui no... Que evolui, que é, tipo, coloca como que eles estão à noite, né? Num prontuário. Sim. E a gente deita. Aí, tipo assim, por exemplo, aí quem fica com eles, assim, eles ficam monitorados 24 horas, né? Aí quem fica com eles é o... Assim, que fica, tipo, trocando. Nesse momento de UTI, enfermeiras e enfermeiros ficam, que também acompanham ou não? Ficam. Então, aí os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, que ficam, tipo assim, por exemplo, ah, muda de posição, cada duas horas tem que mudar de posição o paciente pra não dar essa carinha, né? Que não dá ferida. E aí eles já olham os monitores, tem que ficar vendo os monitores 24 horas, né? UTI, nem todos estão entubados, ou todos estão? Nem todos, mas quase todos. Uma grande maioria. UTI, tipo assim, é a última coisa, que é o... Tô ligado. É o, assim, a gente... Na época da pandemia, todo mundo era entubado. Aí agora, por exemplo, se, ah, fez uma cirurgia grande, vai pra lá, então tudo que faz grande vai pra lá, vai fazer, às vezes, tipo, gestante, tipo, que teve um bebezinho, aí teve alguma complicação, vai pra lá. Ou qualquer coisa, pneumonia, infecção urinária, várias coisas, o rim, aí precisa fazer que a gente funcione, eu funcione o catetro de hemodiálise. Sim. Mas essa... Esse é o rolê, sabe? É, é uma vida tensa também. É tensa, assim. Aí chega a noite...